Fala inscritos do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Leno e o assunto agora é a vitória do Flamengo, a derrota do Fluminense, a demissão de Fernando Diniz que só tem uma vitória no Campeonato Brasileiro, a ascensão do Flamengo que já é líder do Campeonato Brasileiro, o batismo esportivo elogia o futuro novo estádio do Flamengo, deixa o seu joinha, o seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva e vamos para o vídeo, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Depois o substituto dele vai ser esse cara, eu vou preparar ele para assumir o lugar do Alessandro, então na Europa é programado, quanto tempo a gente sabe, é uma temporada que o Klopp ia sair, e aí já começaram a pesquisar para contratar um treinador com o perfil do clube, então é essa mentalidade que a gente não tem, a gente preparar alguém que conheça o clube, que tem o perfil do clube, que sabe construir um modelo para o clube ter, mas preparar alguém, não, o Brasil ele fica, vai mandar alguém embora, o cara está desesperado para trazer alguém porque precisa de alguém para dois jogos depois, então os clubes basicamente, você pega aí hoje o Bahia, o Bahia vai se construir um modelo, porque tem, tem uma empresa, tem um Tumassaf que é fantástica, tem um treinador que foi contratado, para fazer o trabalho, o Bragantino com o Caixinha, eu tive lá, então são clubes que tem um processo definido, e vem o processo desde lá do Sub-10, processos definidos, que consequentemente, mas a questão do treinador no Brasil, o treinador do Brasil, ele não é preparado, você não vê ninguém preparado assim, foi preparado ali 3, 4 anos dentro de um clube e depois ele vai assumir, não é mais fácil, vai gastar menos, e o cara se entregar, troca, coloca o outro que entregue, justamente para ele assumir o clube depois de um período, porque eu acho que, que a gente fala dos treinadores do Brasil, assim, a gente, às vezes, eu sou treinador, é tanta pancada, a vida do cara, o cara não tem vida, o treinador não tem vida no Brasil, se ele perde dois jogos, ganhando uma Libertadores, perdeu dois jogos, ele vai estar brigando para ir embora, vão pedir a cabeça, pede para sair, já não é avaliado mais se o cara é bom, se o cara é ruim, perdeu, tira, troca, então, eu acho que pode ser feito um conceito diferente, a gente podia, o nosso país é um país fantástico, tanto para a formação de atletas, como para a formação de grandes profissionais, como o treinador, por que não, né, então fica troca, 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 e a troca não é boa para o clube, não é boa para ninguém, não é boa o treinador, não é boa para o clube, não é boa para ninguém a troca. O jogador também, não é jogador, não gola. Eu vou rodar números, dados da campanha do Fluminense, é uma campanha muito ruim, né, cara, O Fluminense sofreu 19 gols, é a segunda pior defesa do campeonato, é o terceiro time que menos finaliza, ou seja, o Fluminense não está conseguindo criar volume de jogo, machucar os adversários, como eu já disse, só uma vitória, que foi o 2x1 sobre o Vasco, até aqui, em 11 jogos de Brasileirão, é um momento delicadíssimo, num campeonato tão equilibrado, cujo nível de competição está altíssimo, né, Cuiabá ganhou duas seguidas, já deu uma desgarrada, o Vitória não vencia, aí conseguiu engatar uma sequência boa, é um campeonato de alta competitividade, inclusive, na zona do rebaixamento, então é óbvio que preocupa você ver o Fluminense ali atolado na lanterna, né. É difícil, né, Dali, depois de uma grande conquista, você administrar isso no nível depois, né. É, nós falamos que depois de uma conquista, como teve o Fluminense, ia ter um relaxamento, que é natural, nós falamos isso aqui, é natural. Agora, existem fatores internos também que fazem com que as gestões tenham que segurar o treinador. Sim? Porque tem fatores externos, o jornalismo também faz parte disso aí também, o torcedor também faz parte, a torcida começa a bater em cima do treinador, que tem que sair, que tem que sair, então eu acho que precisa a gente com coragem para trabalhar nos clubes, para segurar o treinador, para falar, nós ganhamos com o treinador no ano passado, nós vamos segurar um pouco mais, ele vai ter tempo de trabalho, já deu certo, tá, se sentar com ele, se teve reunião nova, tem um cara como o Fred, que conhece o Fluminense, com uma palma da mão, ele sabe o que precisa, ele tem bom relacionamento, sentar com o treinador, falar, criar um plano B, para ele não sair, para dar cobertura para ele, para dar um suporte, a torcida vir junto, eu acho que são fatores que tem que existir, porque senão não tem processo que segure. E a Libertadores é só em agosto, né, você vai ter a volta do John Arias, da Copa América, você vai ter a chegada do Thiago Silva, agora, a gente estava comentando que o Fluminense não consegue atacar, machucar, se você pega o mapa de calor do Germán Cano, ao longo de vários jogos nesse Campeonato Brasileiro, você vai ver que ele mal está pisando na área, o Fluminense, ele mal toca na bola, e o Fluminense tem chegado tão pouco na área, que o centroavante, o Cano, o homem gol, o homem da finalização, o rei da América, o homem que dentro da área fez um inferno para os adversários no ano passado, esse é o mapa de calor dele ontem. Não parece o de um centroavante, né, porque o centroavante não está jogando como tal no Fluminense, a bola não chega para ele. Tem uma coisa de fase também, o Elano está falando sobre isso, o espião estatístico do GE fez um levantamento comparando o Cano da temporada passada com o Cano dessa temporada. Em quantidade de oportunidades, ele está igual, né, o Cano tem o mesmo número de oportunidades, de definições que ele teve no ano passado. Você vai discutir a qualidade dessas definições, se a bola está chegando, mais simples para ele e tal, mas em quantidade, o Cano está balizando esse ano com o ano passado. Às vezes é fase, cara, o cara também não está... Ela está chegando para ele, ele não está... Mas eu não estou vendo a bola chegar para o Cano, cara. Os números podem até estar mostrando isso, mas na prática... Não chegou nesses clássicos, cara, mas... Contra o Corinthians também, que ele jogou no campo de defesa. Cara, tem duas coisas que a gente brincava, assim, quando a gente jogava, né? Se o seu centroavante não está finalizando, é porque a bola não está chegando. Claro! E se o seu volante está correndo muito para trás... Alguma contará, exatamente. Só finalizações do Fluminense contra o Flamengo, nos quatro clássicos nesse ano. Olha que pobreza! No Carioca da primeira fase, o Fluminense teve duas finalizações certas. Depois do segundo, o Fla-Flu, nenhuma, contra onze do rival. Na terceira teve uma e ontem nenhuma. Ou seja, o Fluminense finalizou três vezes certas, né? Na meta do gol do Flamengo, em quatro jogos. É muito pouco, cara. Você quer ver, no jogo contra o Atlético Goianiense, o Cano perdeu pelo menos uns dois gols que ele não perde. Um de cabeça, uma outra bola no chão, dentro da área. Às vezes é fase também, o Cano não está numa fase legal. Concordo, mas esse jogo acho que é a exceção, cara. Nas demais, a bola não chega para ele na área, cara. Ontem jogou muito recuado. Ele e o Kennedy. Ontem, por exemplo, não tinha força para sair de contra-ataque. O Fluminense estava muito atrás, muito atrás. O Cano sempre recebendo de costas, sempre brigando para girar. Nunca recebeu a bola de frente. O Fluminense não chegou de contra-ataque, não chegou no fundo. O Fluminense está nas cordas e não está conseguindo contratar os adversários. Não está conseguindo porque está jogando muito atrás. E quando ele consegue quebrar essa marcação, ele não está tirando a bola do setor. Que é o que ele fazia. E, obviamente, tem jogador... Quem tirava essa bola era o Arias, cara. Era o Arias, o jogador de velocidade, e era o André, no meio campo. É. Eu acho que ele é um jogador importantíssimo nessa estrutura do Fluminense. O Diniz estava usando o Arias até por dentro, para fazer giro em cima de meia, de marcador, para proteger, para ajudar o time a sair. O Arias é muito importante nessa saída. Não precisava ali, não. Puxar o contra-ataque, o Arias era um jogador importantíssimo. Porque faz o time descansar, faz o time sair. Aí tu pode jogar uma bola longa nas costas do lateral, o Arias segura, o Arias é inteligente, não é só velocidade. É que o Cano, ano passado, um dos méritos dele na Libertadores, era voltar, marcar, dar carrinho, brigar no meio do campo, ajudar no toque curto também, na saída de bola. Só que o que era virtude no ano passado virou defeito nesse ano, né? Porque o resto não funciona, cara. A gente está falando bastante do time em crise, e é muito relevante ver o campeão da América na lanterna. Quero aproveitar o tempo que resta para falar do clássico agora, para falar do time que ganhou. E do time que está conseguindo se virar, pode não estar sendo brilhante. E acho até que seria impossível ser brilhante com tantos desfalques. Mas o Flamengo ter somado o décimo ponto em 12 possíveis com tantos desfalques, com tanta dificuldade, eu acho que é um baita recado de que esse time está diferente esse ano. Aquele Flamengo que a gente viu do ano passado, quase café com leite, esse ano está mostrando as garras. Bota a escalação do Flamengo. É claro que você olha e fala, pô, mas está cheio de bom jogador. Sim, mas não é o time titular, não é o time que treina, que joga. É o time com improvisações, é o time com o Léo Ortiz no meio campo. Poderia ter o Arrascaeta, ter o De La Cruz, né? O garoto Lohan está fazendo às vezes do Arrascaeta. Você olha e pô, mas tem bons jogadores. Claro que tem. Só que não é o Flamengo força máxima. E mesmo assim, os caras estão dando o jeito deles de ganhar os jogos, cara. E muda a característica, porque Lohan não é uma característica parecida com o Arrascaeta. O Arrascaeta é mais construtor, né? É o mais cadenciado. Aquela pressão de ontem não rola com o Arrascaeta. Bom, mas eu acho assim, ontem, volta a repetir, vi melhor essa dupla do meio campo, vi melhor o Ortiz. E eu vejo, e concordo contigo, essa outra cara do Flamengo, essa briga, essa imposição. Os caras se matando. Os caras sabendo que na dificuldade eles precisam correr, precisam marcar. Mesmo não jogando bem, porque o Clássico ontem não foi tecnicamente mesmo. Bruno Henrique, tecnicamente, ontem tropeçou na bola algumas vezes, mas ele não desistiu, cara. Ele martelou até o fim. E isso é o que falou Lino, a fase. A fase dele, daqui a pouco, tecnicamente não é boa, mas ele correu até o último minuto. Ele sofreu o pênalti, que foi polêmico também. O Gabigol não entrou no jogo, eu achei que ia entrar, mas não tirou. O Pedro acaba fazendo gol. Então tem a mão do treinador também, tem a mão do Tite também. Mas eu vejo essa outra cara do Flamengo. Dá uma volta por cima, a gente não tem esses jogadores, mas nós estamos aqui, nós temos que brigar. E se a gente não consegue jogar como a gente quer, nós vamos mostrar outra cara, que é correr, marcar, seduar. Eu vejo essa outra cara e é legal. É legal porque a gente quando fala do Flamengo, fala de jogadores de bom pé, jogadores de qualidade. Mas o Flamengo está mostrando outra cara que nos números está... Passou a metade já, né? Desse período de música de falso. É importante a gente falar também, nos dois primeiros colocados do campeonato, quem desafoga os dois times são a base. Nós vamos falar do Flamengo aqui, os dois laterais, o meia e o extremo pela direita. Nós estamos falando de um time que está em 12 pontos, somou 10? Somou 10 de 12 pontos durante essa data FIFA. Nós estamos falando aqui de quatro meninos da base. São titulares, dando conta do recado e o time é líder do campeonato. Às vezes a gente é muito exigente com o Flamengo, né? Quer que o Flamengo brilhe, deixou e tal. Até o Flamengo completo a gente espera um pouco mais, mas essa não é a hora para isso. É, mas um baita time, né? Então você vê aqui, você vê os moleques tudo... Os meninos que começaram a ter pouca oportunidade, agora com essas oportunidades os moleques estão abraçando. Aí os caras quando voltar, vai ter que ter resultado. Se não tiver, tem que mudar. Então isso se faz num time campeão. Né, Dali? Sim. Isso se faz num time campeão, porque independente de que o cara foi para a seleção, legal. Só que os moleques aqui estão pedindo passagem. Então, com isso, quem ganha é o treinador. E os caras experientes, né? É, total. Os caras experientes, dá soporte para eles, não terem a pressão. Assumir a pressão, como estão assumindo a responsabilidade, não só no Palmeiras, mas no Flamengo também. Os caras experientes, o vexério que a gente já citou aqui, para poder dar tranquilidade. No caso do Palmeiras, é mais radical ainda. O Estevão está colocando o campeonato no bolso, né, cara? Olha só, então eu estava comentando que quatro de possíveis nove jogos já passaram, né, desses desfalques de Copa América. Digo possível porque se as seleções forem, quanto mais elas forem, por mais tempo o Flamengo terá esses desfalques. E aí a agenda que o Flamengo tem até o fim da Copa América de jogos é a seguinte. Já passaram os quatro jogos, tem agora a Juventude em Caxias na quarta-feira, o Cruzeiro em casa, o Galo fora, o Cuiabá em casa e o Fortaleza fora. São os jogos durante a Copa América, nesse período em que o time está esfacelado. Então, Flamengo líder, Palmeiras em segundo, são os clubes que vêm dominando a cena. E as notícias mostram que isso não vai cessar assim da noite para o dia, não. A notícia de hoje é que a Prefeitura do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial a desapropriação do terreno em que o Flamengo promete fazer o seu estádio. Então, a tendência é que Flamengo e Palmeiras, por tudo aquilo que a gente vê no noticiário, continuem por um bom tempo no topo. Imagina o Flamengo, está vendo imagens do terreno onde será o estádio para 80 mil pessoas. Você imagina o Flamengo com tudo que ele já arrecada, com tudo que ele já domina, tendo o seu estádio próprio para fazer o que quiser desse estádio. E, seguindo a promessa do clube, de erguer esse estádio sem se endividar por um real. O plano do Flamengo é pagar esse terreno em leilão, o lance mínimo é de 150 milhões de reais, e aí erguer, com a parceria de empresas, o estádio sem gastar um tostão. Você imagina onde o clube que já arrecada mais de um bilhão de reais por ano, que já está nesse patamar esportivo, onde esse clube ainda pode chegar com o seu estádio próprio. Eu acho que o céu é o limite. As notícias de Palmeiras e Flamengo não apontam que esse domínio vai cessar tão cedo. Os outros que se organizem para chegar onde esses já estão e pretendem subir ainda de patamar, com tudo aquilo que a gente vê noticiado por aí. Que bom que essa é a referência, né? A qualidade, o trabalho bem feito, o investimento, o pensamento no futuro. Você compara o noticiário do Flamengo com o do Corinthians, por exemplo, com o do Vasco, você fala, as coisas não são por acaso, né? Não são por acaso. Mas depois que estiver pronto, tem que continuar mantendo. Claro. Por isso que a gente está falando entre eu. Eu, particularmente, fui rival do Corinthians a vida inteira, mas eu fico triste com as notícias. E a gente sabe que é uma puta potência do futebol. A gente conhece gigantes atletas que fazem parte da história. E as notícias, cada notícia é um dia pior que a outra, né? O torcedor fica desanimado, vai para lá, tudo. Mas realmente, assim, a gente também não sabe exatamente o que vai acontecer. E a gente vê esse tipo de projeto, né? A gente vê o Palmeiras, a gente vê o Atlético Paranaense, a gente vê aí o Atlético Mineiro. Mas clubes, a gente pega o Palmeiras e o Flamengo hoje, são clubes que saem na frente, não tem jeito. Tanto é que os dois aí, tem o Bahia ali brigando, mas, consequentemente, se os outros não se organizarem, eles vão abrir vantagem no Campeonato Brasileiro, porque tem elenco para isso. E com toda essa potência financeira bem organizada, hoje eu tive a felicidade de retornar ao Flamengo, clube que eu tive uma alegria muito... Eu falo que eu tive uma alegria, diga duas, né? Jogar com a seleção, no Maracanã, com a seleção e com o Flamengo. E eu fui conhecer o centro de treinamento da base do Flamengo. O centro de treinamento da base do Flamengo é igual do profissional. Então você vê a estrutura montada, nós estamos vendo do estádio. Mas a gente olha isso para uma estrutura para baixo, a gente vê que não só pelo estádio, Rizek, mas pelo que vem construindo. A gente vê a base. O estádio é a última notícia que surge desse clube. Mas eles sabem que ali embaixo vai ser formada muita gente. E, consequentemente, é daí para cima mesmo. Porque esse poder financeiro, esse poder de torcida, esse poder de arrecadação formando bastante, não tem como andar para trás. Dito isso, cara, eu não acredito nessa espanholização do futebol brasileiro. Se achar que Palmeiras e Flamengo vão despontar, isso vai durar. O Atlético está se estruturando, o Cruzeiro não vai parar de se estruturar, Grêmio Internacional tem nível para disputar qualquer coisa, o Atlético Paranaense está aí. Sem falar dos nordestinos, do Bahia, do Fortaleza. Futebol brasileiro é difícil de se definir grandeza só por isso, Rizek. Além da espanholização, eu não acho que a gente vai chegar num nível que é da Espanha com dois clubes muito descolados do resto. Isso não. Nós vamos ter que se organizar para não acontecer o que aconteceu com o Vasco. Mas assim... Esse cuidado precisa ter, porque todo mundo que está fora, consequentemente, crescendo esses valores, melhorando estruturalmente o futebol brasileiro, automaticamente, os olhos vêm para cá, né, Dali? E aí, precisa ter essas questões jurídicas e bem entendidas para que o clube não seja oferecido de qualquer forma, porque aí querem medir força. E não é medir força de qualquer jeito, é medir força, com uma boa gestão, organizado, para que você... Eu não tenho dúvida que esses clubes fazendo, você pega a Grêmio, o Inter, você pega os times do Nordeste, todo mundo vai vir atrás, porque o futebol brasileiro, ele é rico em todos os aspectos. Em termos de gestão e em termos de conquistas, de 19 para cá, eles já estão descolados. Você tem os outros que estão tentando ali se aproximar, o ano o Fluminense consegue combater, o Botafogo bateu na trave ano passado. O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro em 21. Mas eles, todo ano, você está vendo Palmeiras e Flamengo sempre candidatos aos títulos e chegando forte nas competições. Ano passado foi uma exceção. O Flamengo não levantou nenhuma taça. Porque eles podem trabalhar mal também. O Flamengo trabalhou mal no ano passado. É isso aí. O Fluminense está mal das pernas. Esse ano não está conseguindo engrenar, assim como outros times que estão ameaçados de rebaixamento, como Corinthians, Grêmio. Campeonato muito equilibrado e precisa melhorar para não ficar na zona de rebaixamento e, consequentemente, o rebaixamento, assim como o Santos, o ano passado. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo.